No estado de São Paulo, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, o SCS, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher seis vagas além de formar cadastro reserva com candidatos de nível superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 6 de agosto de 2023. Para alguns cargos também haverá prova discursiva, didática e ou dissertativa e prova de títulos.